Vamos começar. Em uma vasilha eu vou colocar uma xícara de flocão de arroz. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Misturar. Esse é um bolo de flocão de arroz na frigideira, que fica maravilhoso para tomar com aquele cafezinho. E fica pronto em 10 minutinhos. Vou colocar meia xícara de água. Vou misturar. E vou deixar hidratar por 5 minutinhos. O meu flocão já hidratou. Ele fica desse jeitinho aqui. E agora eu vou colocar dois ovos inteiros. Vou misturar. Esse é um bolo que não vai leite. Se vocês conhecem alguém que não pode ingerir leite, não pode estar consumindo leite, compartilhem essa receitinha. Vou colocar duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de margarina e uma colher de sopa de amido de milho. Vou misturar. No lugar da margarina, vocês podem estar colocando manteiga ou óleo. Sempre duas colheres. Por último, uma colher de chá de fermento para bolo. Vamos mexer bem rapidinho. E está prontinha a massa do meu bolo. Agora vamos para o fogão. Aqui eu tenho a frigideira de 22 centímetros de diâmetro. Eu untei com margarina. Agora vou colocar a massa do meu bolo. Vou ligar o meu fogo em fogo baixo. O mais baixinho que vocês tiverem. Agora vou tampar. E aguardar seis minutinhos. Passou seis minutinhos. Agora vamos virar o nosso bolo. Agora vou tampar e aguardar mais quatro minutinhos. Vou cortar dessa forma aqui. Para vocês verem bem direitinho. Olha. Eu cortei ele bem quentinho. Olha que maravilha de bolo de flocão de arroz. Super fofinho. Super fofinho. O cheirinho é delicioso. E vocês podem estar colocando coco se vocês quiserem. Eu prefiro ele desse jeitinho aqui. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba. Teté Culinária Oficial. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.